Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, uma semana que se inicia aí, uma semana decisiva para o Vasco. Vai ter um confronto importantíssimo contra o Sport. Ontem o Cruzeiro abriu as pernas para o Sport, acabou entregando o jogo, né? E complicou a vida do Vasco na Série B. E a gente espera que o Vasco faça a sua parte, consiga vencer o Sport fora de casa e chegue mais perto desse acesso. Vamos falar de como que está a tabela da Série B, a classificação, os próximos jogos do Vasco, tudo isso e muito mais. Vamos falar também aqui de reforços, hein? De acordo com o jornalista, o Vasco pretende contratar 20 reforços para a próxima temporada. A 777 Partens vai abrir o bolso e já tem dois nomes aí bastante especulados e fortes para vir defender o Vasco na próxima temporada. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível. Vamos falar muita coisa hoje, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão. Valeu sempre a galera que está sempre junto aqui com o nosso canal, sempre assistindo. Queria agradecer muito aí ao Nordeste, sempre em peso aqui no nosso canal, muitos nordestinos aí espalhados pelo Brasil afora e claro, vascaínos do mundo inteiro aqui presentes no nosso canal. O Brasil é cheio de vascaínos. Valeu demais a galera que está sempre aí assistindo. Bom pessoal, após a boa vitória contra o Novo Horizontino no último sábado, o Vasco segue no G4 com 55 pontos, está na quarta colocação, está apenas a um ponto atrás do Bahia, que é o terceiro colocado, e a dois pontos apenas do Grêmio, que é o segundo colocado na Série B. Vale ressaltar que essas duas equipes se enfrentam na próxima rodada e caso aconteça um empate, o Vasco vença o esporte. No mínimo, no mínimo, o Vasco chegará à terceira colocação aí na próxima rodada. Mas vale ficar de olho aí porque os adversários estão apertando a vida do Vasco na Série B. O esporte venceu o Cruzeiro por 3x1 e chegou a 52 pontos, está apenas a três pontos aí de distância do Vasco. Atualmente, o clube do Recife é o quinto colocado e o sexto colocado é o Ituano. E na minha opinião, são esses dois clubes que ameaçam o G4 hoje. Vale ressaltar que não é só o Vasco que corre risco. O Bahia também está apenas a quatro pontos de sair do G4. A situação está ficando um pouco mais complicada, principalmente para o Vasco e para o Bahia. Só que o Vasco tem que fazer o seu dever, vencer o seu jogo, vencer o esporte. Não importa se esse jogo vai ser na Ilha do Retiro, se vai ser na Arena do Pernambuco, onde for. O Vasco tem que vencer essa partida. Só os três pontos são o que interessa para o Vasco nesse jogo, porque a vitória é de suma importância nessa partida. Para deixar muito encaminhado o acesso à elite do futebol, após esse jogo contra o esporte, o Vasco vai ter dois jogos em São Januário. Enfrenta o Criciúme e o Sampaio Corrêa e fecha a Série B fora de casa contra o Ituano. E se Deus quiser até lá, o Vasco já vai estar garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo contra o esporte, não vamos ter dois jogadores e também vamos ter o retorno de um jogador que ficou de fora da partida contra o Novo Horizontino. Quem irá voltar primeiramente será o Alex Teixeira, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Novo Horizontino, tomou o terceiro cartão amarelo, agora está zerado, está de volta aí. O herói daquela virada maravilhosa contra o Operar vai voltar a ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas, para ajudar o Vasco no próximo jogo. Quem ficará de fora, isso é um problemão. O lateral direito, Léo Matos, tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o esporte. Uma ausência que será muito sentida, já que não temos uma peça de reposição. Temos aquele jogador ridículo que se chama Matheus Ribeiro. Infelizmente vai ter que ser ele que vai entrar no time do Vasco. O cara que não joga há muitas rodadas pode comprometer sim o esquema tático do Vasco, a defesa do Vasco ali, principalmente a marcação pelo lado direito. Um jogador muito fraco, eu arriscaria recorrer à base, trazia um lateral direito da base do sub-20 do Vasco, colocava o cara de titular para provar, para ver se ele tem condição ou não de jogar no Vasco. Porque esse Matheus Ribeiro não tem a mínima condição de vestir a nossa camisa. E o outro desfalque é um reserva. O Bruno Tubarão acabou tomando o terceiro cartão amarelo nos minutos finais da partida ali contra o Novo Horizontino e também será um desfalque para esse jogo contra o esporte. O Vasco vai ter que entrar muito focado nessa partida. chega cheio de moral nesse jogo, duas vitórias consecutivas. Quanto tempo tinha que o Vasco não emplacava uma série de vitórias. Quem sabe, chegando à terceira vitória consecutiva, esse time estará pelo menos com 90% de chance de voltar à elite do futebol. Porque eu acredito que o Vasco vencer no esporte, o esporte já perdeu totalmente a chance de voltar à elite do futebol e vai sobrar somente o Ituano, que também vai ter alguns jogos chatos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. A situação ainda, na minha opinião, continua um pouco favorável para o Vasco devido a fazer dois jogos em casa. Vale ressaltar que em caso de vitória do esporte, ele vai chegar ao mesmo número de pontos, o Vasco os mesmos 55 pontos, só que o esporte precisa vencer de 5 ou mais gols para ultrapassar o Vasco, porque o Vasco hoje tem um saldo de gols muito melhor do que o do esporte. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida aí, jogo importantíssimo no próximo domingo, só a vitória interessa. Esporte Vasco, Vasco Esporte, na minha opinião, vai ser 1x0 o Vasco aí, chorado, e a vitória vai vir. Bom, pessoal, agora já vamos falar de reforços, né, cara? Com a temporada chegando ao final, começam aí as especulações, há os contatos de jogadores, né, e com certeza o Vasco já está fazendo isso aí, como foi confirmado pelo próprio Jorginho em entrevista coletiva, né? O treinador não escondeu que o scout do Vasco já está analisando o mercado, já está fazendo planejamento para 2023, e de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o empresário do Juliano Bertolucci, que é empresário do Andrei Santos, já estaria ajudando o Vasco na captação de reforços, para que o Vasco contrate esses jogadores aí na próxima temporada, né? Um desses jogadores é o lateral direito Guga do Atlético Mineiro. O jogador revelou que não irá permanecer no Atlético Mineiro para a próxima temporada e ele já é um dos alvos do Vasco aí para reforçar a nossa lateral. É um jogador jovem, com qualidade, que já tem uma boa rodagem aqui no futebol brasileiro, né? Com certeza seria um ótimo reforço para a próxima temporada, apesar dele ser mulambo, né, cara? Teve até uma polêmica dele, né? Quando o Flamengo, se eu não me engano, estava jogando na Libertadores, o cara torceu abertamente pelo Flamengo, e isso pegou muito mal no Atlético Mineiro na época, que afastou o jogador. Ele retomou seu espaço no Galo, e agora pode vir ser jogador do Vasco na próxima temporada. Fora esse problema dele aí em relação à mulambada, eu contrataria sim um jogador porque é um ótimo atleta e com certeza chegaria para ser titular absoluto da lateral direita na próxima temporada. Jorge Nicola também mencionou que o Vasco mantém o interesse no meio Oscar, só que além do Flamengo, o Vasco ganhou um outro concorrente de peso nessa possível contratação. O Corinthians surge muito forte para tentar contratar o meio campista para a próxima temporada. Se o Vasco quiser contratar ele, vai ter que agir logo e tentar oferecer um salário maior do que esses clubes e irá pagar o atleta. Com certeza ele deverá ganhar mais de um milhão aqui no futebol brasileiro. E o Vasco, se quiser contratar o Oscar para ser o Camisa 10 para a próxima temporada, vai ter esses concorrentes aí pesados. Vamos torcer para que a 717 Patas faça um bom trabalho e monte o elenco muito qualificado para a próxima temporada, porque é o mínimo do mínimo que o torcedor vascaíno merece, porque depois de tantas humilhações, a gente não aguenta mais sofrer com o elenco fajuto, com os jogadores que são apostas, com os jogadores que já mostraram inúmeras vezes que não dão certo com a camisa do Vasco. A gente espera que o Vasco, assim que subir, rescinda o contrato de vários jogadores e também não renove com a maioria deles, porque tem vários jogadores que terá o seu contrato se encerrando ao término dessa Série B. deixe aí nos comentários se te agradam essas possíveis contratações, tanto do lateral direito, o Guga, que é muito forte, o rumor dele vir jogar no Vasco, e também aí o Oscar, que já é um interesse antigo, a gente já falou aqui alguns dias atrás do possível interesse do Vasco nesse jogador. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, ótima semana, saudação, a VSCar na todos vocês e é nóis! e é nóis!